A diretora Ana Maria Magalhães é destaque na sessão de cinema aqui no Canal Curta. Vamos ver Lara, longa-metragem baseada na vida de Odete Lara, com Cristine Fernandes e Caco Siocler. Vou ser atriz. Eu me sinto como se eu estivesse caindo em um abismo. O filme narra episódios da vida da artista e também da história do Brasil. A peça foi censurada, porra! Eu sou livre, livre! Eu crio o que eu quero! E abrindo a sessão, o premiado Curta, O Bebê, com Andréia Beltrão e Maria Gladys. Você nunca ouviu esse bebê falar. Diz pra sua mãe, meu amor, aonde foi que você aprendeu a falar inglês? Lindo Shakespeare. Sessão de cinema aqui no Canal Curta. E aí